Se tiver algo em minha vida, meu pai que impeça de ser abençoado ou abençoada, fala isso pra ele. Fala Jesus, então limpa, limpa e muda o que precisa ser mudado em mim agora. Oh Jesus, isso, pode levantar a sua voz. Oh Jesus, Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou, com o coração cansado eu te adorei. Com a vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades, Me afastei, numa correria dessas, pode até acontecer. Foi buscando os teus planos, que me recordei dos anos, que o homem te adorava. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração, não abro mão da nossa comunhão, nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz, se o Senhor não estiver em mim. Com as suas mãos. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Amém. 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 Eu não quero vaidade, pra chegar no fim da idade. Quero ter aproveitando o mundo e pouco te provei. Quero perfumar o céu, quero perfumar o céu na fragrância do louvor. Quero revelar em minhas palavras o teu sabor. Construí na minha casa Uma sala pra nós dois Coisas que eu necessito Ficam pra depois Eu só quero te adorar Eu só quero te adorar Por inteiro te adorar Não vou mais te entregar O tempo que sobrar Aqui estou Quero voltar Quero voltar Para os teus braços E viver tudo de novo Priorizar teu coração Não abro mão Da nossa comunhão Nada justifica Uma vida assim Eu não posso ser feliz Se o Senhor não estiver em mim Vem Jesus Vem Senhor Assumir O primeiro lugar Minha prioridade é É te buscar Acima De tudo Que há Só a sua voz Vem Senhor Vem Senhor Vai adorando 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 Vai levantando a sua voz Busque, 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 busque Pode levantar a sua mão Isso, permita você ser tratado neste momento Aleluia, aleluia, aleluia Santo é o Senhor